Bora lá iniciar a rotina Aqui dentro do elevador Agora indo pro treino mais um diazinho Final de treino Um molhado, muita chuva Aê o lindo aqui Comendo aqui depois do trabalho Matando a fome do leão Valeu, abraço Valeu Vamos embora Vamos embora Depois do treino Pra casa agora Descansar 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 Descansar